Qual o negócio mais complexo do mundo? Não é a tecnologia. Não são os investimentos. Não é a pesquisa. E nem a genética. Não está nas universidades. Nem no mercado financeiro. Não é a meteorologia, a logística ou a engenharia. É o negócio que envolve todos esses negócios. A agricultura. Temos orgulho de acompanhar ao longo dos anos o trabalho de gerações de agricultores brasileiros na mais complexa e gratificante atividade do mundo. Legenda Adriana Zanotto